Porque agora nós vamos ao centro de Três Lagos. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Tá chovendo aí? Aí não tá? Porque lá no centro tá. É isso mesmo, não é não, Bia? Com você. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Israel. É isso mesmo. Você pode ver que eu tô aqui protegida. Eu e meus negrafistas da Max Silva, a gente deu um jeitinho de se proteger aqui da chuva. Mas eu vou pedir pra ele mostrar aqui pra vocês como é que tá o centro de Três Lagos. Agora começou a chover, tem um tempinho já. Dá uma diminuída, volta, dá uma diminuída e volta de novo. O pessoal correndo aqui no centro, tentando aí ainda alcançar algumas lojas que estão abertas hoje. Mas a gente vê que a movimentação ainda tá grande aqui no centro, né? Apesar dessa chuva, o pessoal se escondendo, entrando dentro da loja. E já aproveitando, eu imagino aí, pra fazer uma comprinha. Como hoje é dia de jogo do Brasil contra camarões, o jogo começa às três horas da tarde. A gente sempre vem aqui pra falar como vai tá funcionando, né? O comércio, o que que abre, o que que fecha, pra nossa audiência tá sempre antenada. Então eu trouxe aqui a minha colinha, vou tá compartilhando aqui com vocês. A prefeitura, por exemplo, ela vai funcionar apenas até uma hora da tarde hoje. Então daqui a pouco já vai tá encerrando aí os atendimentos. Quem quiser ainda dá tempo de correr. As repartições públicas do Estado fecha hoje uma e meia. Então até uma e meia da tarde vai tá funcionando. Depois eles também encerram o expediente e não volta mais ainda nessa sexta-feira. Já os bancos, eles abriram hoje, né? Um pouco mais cedo. Mas também vão tá encerrando os atendimentos uma hora da tarde. E o comércio, como eu disse, eu tô aqui e fica aí a critério dos comerciantes, dos lojistas, pra falar se vai continuar aí aberto ou se vai fechar um pouco antes do jogo. Tem alguns comércios que estão fechando 20 minutos antes, meia hora antes, pra dar tempo de todo mundo, né, chegar em casa e garantir o seu lugar na frente da telinha pra conseguir assistir o jogo de hoje. Inclusive, falando sobre isso, eu tô aqui do lado de um comércio. Eu tava conversando aqui, inclusive, a moça já tá aqui do nosso lado. E eu vou aproveitar já pra perguntar o palpite, né, Israel? Que todo mundo já tá querendo saber. Boa tarde, qual que é o seu palpite de hoje pro jogo contra Camarões? 2 a 0 pra Camarões. Pro Brasil, é claro. Camarões não, gente, por favor. Olha aqui, brasileira. Isso mesmo. Você vai tá assistindo aqui ou vai tá indo pra casa? A gente fechamos às 14h30. É isso aí, então, Israel. O meu palpite pro jogo de hoje é 2 a 1. Meu cinegrafista Max, se eu não me engano, é 3 a 0, Max. 2 a 0, claro, pro Brasil. Certo, Bia. Estamos aqui eu, Beatriz Benedetti e também a Mari Verdam, que ansiosos aí pro início do jogo. Que é logo mais às 15h, horário Mato Grosso do Sul, Brasil e Camarões. Agora, Bia, por mais que seja chovendo, tô vendo aí no seu ao fundo, né, das imagens, a movimentação intensa, ou seja, as pessoas estão aproveitando realmente aí o comércio, né, e os rescaldos do Black Friday ainda, porque tem muita loja com bastante desconto. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Israel. Eu vou pedir pro Max dar uma, mostrar aqui o fundo, né, o centro aqui, o pessoal passando. É, o pessoal ainda comendo ali do lado, dá pra ver. Até uma movimentação boa, tinha muita gente passando aqui, já vestindo, claro, verde e amarelo, né, se preparando pros jogos. E aproveitando realmente a Black Friday, ainda pode ter alguns descontos nas lojas. E também aproveitando, eu imagino que como começou dezembro, né, a gente tá aí no dia 2 pra fazer as compras de Natal. E eu aguardo, inclusive, queria deixar aqui registrado o meu presente de Natal, que eu tenho certeza que você vai garantir pra mim, não é isso?